Tá difícil ser feliz assim Desde que você se foi de mim Pois lembrando eu me sinto só Meu coração tá de mal a pior Com a distância entre nós dois Noite clara e lua cheia Pra você não é nada fácil, eu sei Ter tudo me fica pior Então eu canto em dor maior Dividido por nós dois de forte atrás Volte É tarde demais Volte O que eu quero é paz Quando eu te quis eu me feri Quando eu te amei me magoei Ao teu lado adoeci Com muita esforça eu me curei Eu sempre fui apaixonada por você Você errosou e abusou do meu querer Pisou na bola a ponto de me perder Hoje eu não quero Eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Você errosou e abusou do meu querer Pisou na bola a ponto de me perder Hoje eu não quero Eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Que pena Você pôs tudo a perder Não vale a pena Que pena Eu tenho medo de sofrer Não vale a pena Que pena Eu tenho medo de sofrer É a pesadinha mais romântica pra você Algo tão doce Tá difícil ser feliz assim Desde que você se foi de mim Pois lembrando eu me sinto só Meu coração tá de mal a pior Com a distância de nós dois Noite clara, lua cheia Por você nada fácil Eu sei Dentro do mim fica pior Então eu canto em dor maior Dividido pro nós dois De forte a paz Volte É tarde demais Volte O que eu quero é paz Quando eu te quis eu me perdi Quando eu te amei me magoei Ontem eu lavo adoeci Com muito esforço eu me curei Eu sempre fui apaixonada por você Você errosou e abusou do meu querer Fizou na bola, voltou de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Você errosou e abusou do meu querer Fizou na bola, voltou de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Que pena Você pôs tudo a perder Não vale a pena Que pena Eu tenho medo de sofrer Não vale a pena Que pena Eu tenho medo de sofrer Na pisadinha, pisadinha do algodão Música Música